Música Morreu hoje no hospital Delfina Aziz, zona norte de Manaus, o ex-parlamentar e ex-apresentador de TV José Costa de Aquino, conhecido como Carrapeta. Jota Aquino, como gostava de ser chamado, tinha 83 anos e estava internado há duas semanas com problemas respiratórios. Na eleição suplementar que ocorreu ontem em Caapiranga, Francisco Andrade Braz foi eleito prefeito do município com pouco mais de 59% dos votos válidos. Quem traz as informações para a gente é Bárbara Mitoso. Mais de 8 mil pessoas foram às urnas no último domingo para eleger o novo prefeito do município de Caapiranga, interior do Amazonas, localizado cerca de 184 quilômetros de Manaus. Francisco Andrade Braz foi eleito com 59,05% dos votos válidos. Ele disputou o pleito com Antônio Ferreira de Queiroz, que teve 40,95% dos votos em eleição suplementar. Essa eleição foi feita após uma decisão da ministra Rosa Weber, que foi publicada no dia 4 de fevereiro de 2019. Francisco e o vice devem substituir Antônio Ferreira de Lima e Moisés da Costa, que foram caçados após serem condenados por improbidade administrativa em exercício do mandato anterior na prefeitura da cidade. O novo prefeito deve ser diplomado até o dia 26 de abril, segundo o calendário eleitoral. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Bárbara. Uma audiência pública discutiu números da saúde dos últimos quatro meses do ano passado. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa diz que vai priorizar a revisão de contratos e fiscalizar o desabastecimento de insumos e de medicamentos nos hospitais do Amazonas. Há dez dias no cargo de titular da Secretaria Estadual de Saúde, Rodrigo Tobias foi convocado pela Assembleia Legislativa e apresentou as medidas tomadas pela atual gestão no combate à crise do setor. Em 2018, do total de recursos liquidados, cerca de R$ 2,703 milhões, mais de R$ 314 milhões foram comprometidos para o pagamento de despesas de exercícios anteriores. Isso significa 10% do orçamento total. Recentemente, mais de R$ 569 milhões foram direcionados para o pagamento de procedimentos indenizatórios, ou seja, serviços sem cobertura contratual. A presidente da Comissão de Saúde da Aleã disse que a prioridade da gestão deve ser revisar contratos e combater o desabastecimento de insumos e também de medicamentos nos hospitais do Amazonas. A questão do reabastecimento da SEMA é um assunto que tem sido pauta da Comissão de Saúde e dos nobres deputados desde o início do nosso mandato. Nós já fizemos várias visitas técnicas e a gente cobra a resposta imediata. Em maio, representantes da SUSAN devem apresentar à Assembleia Legislativa o relatório do primeiro quadrimestre de 2019. O governo do Amazonas assinou um contrato com uma organização social que fará a administração do Hospital Delfina Aziz e também da UPA Campos Salles. A administração começa já neste mês. O valor global do contrato é de R$ 172 milhões durante um ano. As duas unidades devem trabalhar com 100% da capacidade instalada até julho. O que nós temos é um plano de economicidade para esse complexo, que é o hospital e a UPA. E nesse caso nós temos uma economia mensal de R$ 2 milhões, chegando até R$ 16 milhões, se a gente for verificar os custos indiretos, com economia de contratos, convênios, somente contratando uma única OS. Um problema apontado pelos parlamentares foi a falta de medicamentos em unidades hospitalares. O coordenador da Central de Medicamentos disse que os contratos estão sendo revistos e garantiu a normalização do abastecimento. Nós temos problemas com antibiótico por conta de fornecedores que desistiram das atas de registro de preço e com isso tinham previsto um prazo para entrega conosco, furaram e eles estão resolvendo com a CCGOV essa questão de anulação das atas e aí deixa um buraco muito grande conosco, porque nós temos que fazer ou indenizatório ou iniciar um processo de dispensa que não dura menos que 40 dias. O superintendente da SUFRAMA reuniu a imprensa para fazer um balanço das atividades, dando destaque à vinda do presidente Jair Bolsonaro e também de empresários israelenses a Manaus. Ele também falou sobre a BR-319. O superintendente destacou a interlocução direta entre a SUFRAMA e o Ministério da Economia que tem possibilitado avanços importantes para desburocratizar e acelerar a aprovação de processos produtivos básicos. Ele comentou ainda sobre a ida a Israel como parte da comitiva presidencial no período de 31 de março a 4 de abril. Coronel Menezes conseguiu acertar a vinda de empresários israelenses de diversos segmentos a Manaus no mês de junho. Durante o encontro com a imprensa, o superintendente da SUFRAMA disse que neste fim de semana o próprio presidente Jair Bolsonaro entrou em contato para adiar a data da visita que faria a Manaus. Ainda não foi definida uma nova data, mas a visita deve ocorrer ainda neste primeiro semestre. A gente decidiu em conjunto que será numa próxima data que vai ser definida entre 30 e 45 dias com o objetivo de fazer entregas de alguns benefícios para a nossa região. No momento a SUFRAMA está colaborando com ações que buscam a viabilização de rotas de integração logística e comercial com o Peru e o Equador. Outra ação tem sido o envolvimento direto da autarquia nas tratativas para a liberação da rodovia federal BR-319. Se tudo ocorrer a contento, ano que vem, para meados do meio do ano, creio, esse é o estado temporal que se tem desenhado, a gente já começa a dar os primeiros passos na conclusão do asfaltamento da BR, principalmente do trecho do meio, que são os 405 quilômetros. No próximo bloco, o navio Hospital da Marinha parte de Manaus para levar atendimento médico a ribeirinhos no interior do Amazonas. É depois do intervalo.